Galera, estamos aqui, acabamos de fotografar com o fotógrafo mais gato das estrelas ali, ó, cover boy, sabe, blogger, fitness. E também estamos aqui com o assessor mais gato das estrelas, fitness boy, handsome guy, wonderful, gorgeous. E com o maquiador mais gato. E com a Karina, e com o Beto, e com o Paulo, e com a Lídia. Tudo isso porque sábado tem matéria no Extra falando do meu bloco que vai sair no Rio, os ensaios do bloco e tudo de carnaval. Então, né, galera, você que é do Rio de Janeiro, comprem o Extra no sábado que eu vou estar lá vestida de carnaval falando de todos os ensaios do bloco e do meu bloco e do desfile. Vai estar um espetáculo, inclusive, gente, tem ensaio do bloco quinta-feira que vem, vai ser o máximo. Todo mundo super normal aqui, ó. Aí vem o Renner, modelando, modelando... ... ... O que é isso? 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 Fiquem ligados no Multishow dia 14, minha gente, que tá engraçado, hein? TVZ. Ai, galera, a gente tá se divertindo muito aqui hoje, né, gente? O Multishow vai arrasar, dia 14, quinta-feira. Tchau. Tchau.